Gente, nós estamos na Uazonde. Essa aqui é a Rita, certo? Minha super amiga. Rita, tudo bem, Rita? Aqui é direto da fábrica, tá? O que é muito legal. O preço é muito bom. Vou mostrar pra vocês. Você vai falar, meu Deus, o preço é descomunalmente bom. E é mesmo, quer ver? Rita, vamos começar por aqui. Posso começar por esse dado? Se você tem preferência. Pode ser? Ó, direto da fábrica, como eu te falei. Aqui o que é? Punho ou malha? Malha, né? É, malha. Malha, o que eu tenho? Eu tenho uma calça, malha, tenho mini saia e tenho... O que é isso aqui? Uma blusinha. Ah, tá? Uma blusinha, hein, Malha? Qualquer uma dessas peças tem em outras cores? Quanto é que você faz a peça? Mil e quinhentos. Se ouviu? Repete, por favor. Mil e quinhentos. Mil e quinhentos cruzeiros. Olha, tá super barato, tá? Eles têm algumas peças aqui. Você tem que vir rápido. Inclusive, a fábrica vai estar funcionando. Depois eu vou falar o endereço com calma. Moletom. Moletom tem um montão aqui. Tudo o mesmo preço. Calça, mil novecentos e novecentos. Mil novecentos e novecentos. Ó, tem lisa, tem com faixa, certo? Tem lisa, tem lisa, tem com faixa. Mil novecentos e novecentos. Mil novecentos e novecentos. Se você quiser fazer, olha como você vai pagar pouquinho pra ter um conjunto de moletom legal. A blusa tá com o mesmo preço, né? Mil novecentos e novecentos. Mil novecentos e noventa, ó. Tem lisa, tem com estampa, tem de todo jeito. Mil novecentos e noventa. Camiseta. Essas camisetas aqui eu achei super lindas, ó. Isso aqui é lançamento, né? Vai ser pra verão, meia estação, né? Ó que bonitona. Gola alta, manga comprida, toda coloridona. Quanto é que você faz? Mil novecentos e noventa. Tá bom, hein? Mil novecentos e noventa, ó. Tem essa, tem essa, tem com bolinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tava aqui. Ah, achei. Aqui tá, ó. Aqui, ó. Mesmo preço? Mil novecentos e noventa. Na frente, bolinhas. E atrás, nada. Nada. Repete o preço, por favor. Mil novecentos e noventa. Mil novecentos e noventa. Camisas. Tem chambrê, tem tricoline e tem sarja. É isso, né, Rita? Ó. Chambrê, bonitona. Fala o preço. Cinco novecentos e noventa. Tem outros modelos, tá? Essa aqui que eu achei super linda tem outras cores também. É tricoline, né? Quanto que você faz essa aqui? Cinco novecentos e noventa. Cinco novecentos e noventa também. Aqui, ó. Quanto essa aqui, ó? Cinco novecentos e noventa. Qualquer uma dessas, tá? Cinco novecentos e noventa. Fora, porque aqui foi uma briga. Eu fiz um sufoco. Falar, gente, pelo amor de Deus, diminui. Não precisa pôr tudo. Porque eles têm muita cor, têm muita variedade, né? Cinco novecentos e noventa. Certo? Jaquetinha, ó. Essa aqui é feminina. Destróia. Tem um caimento super bonitinho. Quanto a jaqueta? Oito novecentos e noventa. Oito novecentos e noventa. Tem essa outra, black, bonitona. Aqui, o mesmo preço. Oito novecentos e noventa. Essa outra aqui, que eu tenho certeza que não vai dar pra definir muito bem na sua casa, mas é mais pro azul, né? É, azul. Azul, lindona, ó. Repete o preço. Oito novecentos e noventa. E vai por aí afora. Tem jaqueta masculina também. Oito novecentos e noventa. Certo? Certo. E pra terminar, outra blusa que eu achei super lindona. Em jacar, ó. Diferente. Linda, né? Quanto é que você faz essa, Rita? Quatro novecentos e noventa. Quatro novecentos e noventa. Tem essa outra cor aqui. Tem outros modelos também. Quatro novecentos e noventa. E moletom, blusa, com capuz, meio zíper. Quanto que você faz? Quatro novecentos e noventa. Pessoal tá louco. Quatro novecentos e noventa. Gente, o moletom é super grosso, tá? Quatro novecentos e noventa. Cor é o que não falta. Venha rápido, tá? O Azul, hoje, eles estão aqui até as seis da tarde. Pode chegar que eles já tem ele. Domingo das nove até as seis. Facilita pagamento. Aceita cartão. O preço já tá bom. Eles aceitam cartão. Facilitam pagamento. São dois endereços. Rua Porto Alegre, 396A, na Moca. Fone 966-0719. E na Fábrica de Malhas, né? Que eles improvisaram lá um pontinho. Vamos ter tudo isso aqui lá na Rua Atos Damasceno, 290. Altura do número 1900 da Avenida Santa Catarina. Jabaquara, Jabaquara. Tá certo? O telefone é o 562-0683. Não vá perder, hein?